Já vão trazer a sua limoneta. Ah, muito obrigada. Como vão as coisas? Bem... A empresa e tal? É, eu tenho ido à empresa todos os dias. Eu quero me sentir útil. Que bom, eu fico muito feliz. Com você, eu acho que a empresa vai funcionar muito melhor. Obrigada, é o primeiro elogio que me faz desde há muito tempo. E o bebê? Ah, é? Hoje eu senti que ele se mexeu, Fernando. Sério? É sério, quer sentir? Ah, sim, eu quero sentir. Olha, vem, vem. Claro. Olha, talvez esteja dormindo, mas vamos ver se sente. Deixa eu ver. Olha. Aqui? Sentiu? Eu acho que sim. Peraí. O que achou, hein? Nossa. Incrível, Isabela. Meu filho. Meu filho. Então, Ana, não foi tão difícil a pergunta. Você ama ou não ama? Foi. Foi difícil, sim. Embora você não acredite, foi. Mas, Ana, ou você ama ou você não ama. Isso não existe um meio termo. Então, espera, olha só. Uma dificuldade ou... Meu filho, os seus problemas com a Helena foram por falta de amor? Não, mas olha só. Tá vendo aí? Apesar de tudo, e olha que foi muito complicado, eu posso te dizer que eu amava ela. Amo, 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 amo. Amo, amo. Amo, amo. Mas esse é outro assunto, Ana. Você tá me distraindo. Você ama ele ou não? Eu amo seu pai mais do que ele me ama. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Não, 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 não. Tá se amando. É que as coisas não são assim. Não são. É que o amor é esse amor. Não é tão fácil. Por quê? Por quê? Porque é como o coração de um abacate. Já viu o coração de um abacate? A semente. A semente. É uma semente, entendi. O coração que tem dentro. O que tem dentro. Ah, tá. Sim, sim, sim. O que que tem em volta do coração, da semente? O abacate. Exatamente. A polpa e depois o que tem? A casca. Ok. Tudo isso, antes de chegar até aqui, tem toda uma série de problemas, dor, orgulho, porque também tem isso, a desilusão e muitas coisas que impedem de chegar até o coração, entendeu? Ah, tá. Eu entendi. Eu entendi a sua metáfora, Ana. É muito boa e muito simples. É, ela não é muito boa, mas temos que focar numa solução. Solução. Como nós podemos fazer pra tirar esse abacate pra que você perdoe o meu pai? Que você perdoe que ele tenha se casado com a Isabela? Solução. Uma solução? Exatamente. Me diz o que você quer, o que mais é preciso pra que você perdoe o meu pai. Tem que tirar a polpa e a casca do abacate, primeiro. Ele tem que se divorciar de uma vez por todas, o que vai ser muito difícil, porque pra completar tem a gravidez, o bebê, eles vão sempre se ver. Mas olha, isso já tá quase pronto, o divórcio já não tá assinado. O que mais você quer? O que mais é preciso, Ana? Qual é o próximo passo? Me diz. Escuta, Nando. Eu sei que o seu pai tá arrependido, que ele está... Que tá se esforçando o máximo possível pra que eu o perdoe. Eu sei. Ana, meu pai. Meu pai te ama. Ele é louco por você. Ele acabou de me dizer. Para, Nando. Mas é sério. Sabe, o que nós precisamos aqui é tempo. Porque as coisas agora... Poxa, já tem muita coisa acontecendo, mas... A gente tem que dar tempo pras coisas. Tem o Diego, a tarântula e também... O meu coração, mais uma vez, tem que se sentir forte. Tem que se sentir forte pra confiar outra vez. E eu não sei quanto tempo isso vai levar. Por favor, senta aqui. Eu te chamei pra falar sobre a Alicia, Isabela. Ai, acabou a magia, não é? Tá, vamos falar da Alicia. Olha, basicamente, se eu der uma ordem, eu não quero que você a transgrida. Eu quero que você a respeite. Ah, bom, também não é pra tanto. Não, não, Isabela, me deixa terminar. Tá bem. Obrigado. Eu não aceito que você fomente mentiras em nenhum dos meus filhos. E muito menos que incentive que eles desobedeçam minhas regras. Mas não tem nada de mal que a Alicia veja esse menino, por favor, Fernando. Não exagere. Olha só, para. Eu também não quero que você questione as ordens que eu der para os meus filhos. Se quiser continuar vendo a Alicia, vai ter que ser aqui, na minha casa. E com o conhecimento de que... Bom, você vai acatar minhas regras. Está bem, eu faço de tudo para continuar convivendo com a minha queridíssima Alicia. Eu não estou exagerando ao dizer que a Alicia está em uma idade muito complicada. Bom, boa noite, Isabela. Então hoje eu não posso ver a Alicia? Não, já é muito tarde. Ela tem aula amanhã. Que quadrado você é, Fernando. Sou, pareço uma caixa de cereal. Eu posso ir na cozinha pegar umas maçãs? É que meus desejos não param. Claro que sim. Muito obrigada. Manoela, quando voltou? Eu acabei de voltar, senhora. Como é que é? Não ouvi nada. Eu voltei faz pouco tempo. Roubaram a sua voz ou o gato comeu? Me roubaram a banalidade, os vícios e a energia negativa. Ai, não, 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 na verdade eu nunca vou entender essa subespécie chamada de serviçais. Em que posso ajudá-la, senhora? Uma maçã, por favor? Deixe-me verificar. Sim, obrigada. Não, 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 nada. Sim, obrigada. Tomara que a morte do sete seja lenta e dolorosa. E aí, a água está quentinha? Com certeza. Como é que está? Quente. Está no ponto. Ótimo. Com cuidado. Agora vira aí. Quantas vezes me disse isso quando eu era menino? Com cuidado, Diego. Não vai cair. Não sobe na árvore, Diego. Cuidado com os carros, Diego. Pois é, mas mesmo assim você não me dava ouvidos, né? Espera aí. Cuidado, cuidado. Devagar, hein? Um de cada vez. Quantas vezes você me salvou? Lembra da vala que tinha lá perto de casa? Lembro. Como é que você foi pensar que podia pular de um lado para o outro, Diego? Você é louco? Não, eu fiquei pendurado. Tinha mais ou menos uns dez metros para baixo. E você me tirou. Espera. Ah, lembra do Geraldo? Aquele gigante desengonçado? Parecia um urso danado. Ele queria te bater. O cara era uns 20 centímetros mais alto que você. É, parecia um urso danado. Mas você quebrou o nariz dele. Espera aí. Ele me entregou para o diretor. Ah, a sorte é que você só tirava dez. Senão, teria sido expulso. Que lembranças, né? São muitas lembranças. É, Fernando. Nesses dias, tenho aprendido que temos que nos lembrar dos bons momentos. De tudo que você me ensinou. Das vezes que você me abraçou, quando eu chorei. Porque a nossa mãe tinha ido embora para sempre. A casa do Fernando? É, deve ser a Alicia. Alô? A luz disse que veio aqui. Por que não me disse nada? Ah, porque o seu papai não deixou que eu te dissesse alô. Por quê? Porque já era muito tarde. Porque amanhã você tem aula. Ah, você já sabe. Precisa de alguma coisa, Alicia? Ela quer aprender a beijar. Ah, você quer aprender a beijar? Se quiser amanhã, nos vemos. Não, não. O seu pai não vai deixar você ver. Não, eu tenho que ir. Eu te procuro. Um beijinho, querida Alicia. Descansa. O que você acha? Ai, ai, ai. Essa juventude. Olha. Soledade Fontes. Quem é? É a mãe da Ana. Por que você está levantando essa sobrancelha? Porque isso é parte do meu próximo plano para destruir aquela boboca. Eu não vou contar para o seu pai. Você jura? Ai, lindinha. Quer que eu jure por Deus? Por Deus. Ai, conta, Alicia, por favor. É que a Alicia quer aprender a beijar. Hã? O quê? Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Agora me pegaram desprevenida. Como? O quê? Você, o quê? É que ninguém quer me ensinar, Ana. Ai, não. É que isso... Ai, Alicia, Alicia. Isso não se ensina. Essas coisas... Sei lá. Se aprendem de maneira... Auto... Auto... Ah, eu sei! Automóvel! Autodidata, minha querida. Isso quer dizer que vai aprender sozinha, entendeu? Tá? Autodidata. Bom, sabe, quando eu estava lá no orfanato, eu pegava papel molhado e colocava na boca e dava uns beijos. Eu pegava uma bola também e eu... Bom, pega o seu urso e dá uns beijos nele. Como assim alguém vai te ensinar? Que loucura. É que eu estou com medo que alguma coisa dê errado e que o Pablo não queira mais ficar comigo. Alícia, a meu ver, o Pablinho está tão verde quanto você. Então ele é verde? Não, não é verde. Coração, as frutas ficam verdes e só depois pegam uma cor porque quando estão verdes ainda não estão maduras, não tem gosto. E é o que acontece com o carneirinho, tá? Mas vocês estão bem porque... Ai, vocês vão aprender juntos, Alícia. Mas vai com calma, hein? Porque já está querendo ir assim, saindo de bicicleta. Mas por enquanto, você tem que começar a andar de patins, bem devagar. As coisas acontecem no momento que tem que acontecer, Alícia. Quando você sentir, meu amor. Já estão fechando os olhos. Vamos todas dormir? Rapidinho. Vamos dormir, meus amores. Um beijo. Hum! Hum!